Gente, você tá precisando de um carinho no coração? Uma história pra dar um quentinho na alma, pra inspirar, pra te encher de esperança? Então você veio no lugar certo. É com muito orgulho que eu lanço um novo quadro do Gay Nerd, Vitórias do Vale, onde eu entrevisto os seguidores do canal que tiveram uma grande história de superação. A gente sabe que a vida é difícil, que a sociedade é homofóbica, que a política tá cada vez mais conservadora, que o padrão estético tá cada vez mais inatingível, mas histórias de sucesso, de realização, de amor, de felicidade ainda são possíveis. E elas acontecem o tempo inteiro e podem e vão acontecer com você também. E não tem exemplo melhor do que esse casal que eu vou entrevistar hoje. O Murilo e o Adriano tiveram uma paixão que eles mesmos dizem que parece coisa de heartstopper. Melhores amigos da adolescência que descobriram um amor que dura até hoje, mais de 15 anos depois. Mas com uma diferença, eles se conheceram na igreja. E quando eles decidiram namorar, eles foram punidos por essa igreja, renegados pelos amigos e separados pelos pais. Tem de tudo nessa história, gente, assim. Amiga fofoqueira, beijo escondido, tentativa de cura gay, um deles foi parar num seminário pra virar padre, coisa de série da Netflix mesmo. E claro, quando nenhum dos dois esperava, a vida deu o jeito deles se reencontrarem. Vem comigo se apaixonar por essa história. É o novo quadro Vitórias do Vale. Murilo e Adriano, queridos, muito obrigado por toparem participar da primeira edição do Vitórias do Vale. Tô muito feliz com a presença de vocês. E eu quero saber essa história de amor incrível que vocês tiveram. Vocês me contaram no e-mail que os dois foram criados na igreja, passaram por batismo, crismo, enfim. E aí vocês se conheceram na igreja. É isso? Quantos anos vocês tinham nessa época? Isso mesmo, a gente tava ali no meio da adolescência, eu acho que eu tinha 15, vocês já tinham 16? É, 16 pra 17 anos já. Em 2005 a gente tava entrando num retiro do grupo de jovens aqui da paróquia do setor. Nesse início a gente se conhece e a gente era colega. Um coleguismo que foi aumentando e a gente acabou virando melhores amigos. Inclusive a gente se chamava de maninho, né? Não tinha nenhum outro caráter, não tinha nada de romantismo. Mas tinha bastante afetividade, tinha bastante socialização, passava muito tempo um na casa do outro, ligando. A gente é da época de ligação e de SMS. E aí vocês passavam cada vez mais tempo juntos, mas ainda não tinha nenhuma percepção de que podia ser algo a mais, certo? Algum de vocês já entendia que tinha atração por homens ou isso não tava na cabeça de vocês por causa da igreja? Então, nesse momento não, né? Enquanto rolavam as atividades da igreja, não. Mas com o andar da amizade e a proximidade, um dos compromissos que a gente tinha, a gente tava num rolê com uma amiga na época. Como a gente era muito próximo, essa amiga via que a gente era muito próximo também e falou assim, nossa, se vocês não fossem da igreja, eu falaria que vocês são namorados. Nesse momento acendeu uma luzinha, né, amado? Foi o que precisava, a paz que precisava, porque aí acordou em mim outro sentimento. Eu parei de olhar pra ele só como um amigo, melhor amigo, irmão. Comecei a pensar, e se? Aí sim, começou sonho, começou desejo, vontade. E aí eu organizei pra declarar pra ele. Foi tudo muito rápido a partir daí, né? Eu ainda não tinha acendido muito bem esse alerta. E aí começou a saga dele, né? Tipo, de tentar criar um cenário pra gente conversar e tudo mais. E aí num desses ensaios, já era tarde da noite já, eu lembro que eu tava saindo, já era mais de 11 da noite. Ele tava lá na porta, me esperando pra ter a primeira investida e falar. Um detalhe muito importante. Foi uma investida, foi uma declaração, suado, porque de mania eu iria poder talvez virar um ficante. e uma super negativa. Ele falou, não, jamais não tem como, porque nós somos amigos da igreja. E Deus vai tirar isso do seu coração, da sua mente. Eu pensava que isso pudesse estragar a amizade, porque já era muito sólido, né? A gente tinha uma amizade muito consolidada. Claro que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, fiquei pensativo com aquilo, mas eu pensei, é melhor não. Vamos com calma, vamos... Acho que é o momento, isso vai passar, como acho que todo gay deve sentir isso, né? De quando começa a sentir atração por outros homens, falar, acho que essa é a coisa de momento, há uma confusão. Então deixa só eu entender, foi o Adriano que, na verdade, foi pra cima. E aí quando o Murilo falou que não, a preocupação era só não perder a amizade ou tinha um pouco de culpa da igreja também? Tinha essa culpa porque a mentalidade que a gente tinha na época era completamente voltada no contexto religioso, né? Então a gente era muito atuante na igreja, a gente passava alguns dias da semana se encontrando, o final de semana era quase todo dentro da igreja, então... E as mensagens que se passavam na igreja eram também que isso não era possível, isso não era uma possibilidade. Então até pra que eu falasse foi difícil, talvez pra você também ouvir, né? Foi muito difícil. Primeiro porque também não tinha nenhum tipo, né, de representatividade em lugar nenhum. A gente não conhecia as pessoas LGBTs, né? Então aquela pressão social de que, né, você era adolescente, você tinha que namorar uma menina. E eu tinha essa imagem, essa idealização na minha cabeça que eu iria casar com uma menina, né? Você também pensava que o casamento... Ia ser padrinho um do outro. É, exatamente. E quando é que teve a mudança? Quando é que você começou a pensar, hum, talvez isso possa acontecer? Eu sei que teve uma viagem aí, uma missão que vocês fizeram, que mudou tudo. Como é que foi isso? Foi. Foi uma viagem. Por incrível que pareça, a gente estava indo para o retiro da igreja. E essa história é muito maravilhosa. E aí, no caminho, ele não falou nada. Ele não conversou comigo e ficou quietinho. Eu já estava suspeitando, já. Quando a gente chegou, eu tratei de tomar a iniciativa de pegar as malas e colocar no quarto coletivo, para não ter esse momento. Fugindo. É, eu estava fugindo, realmente. No momento que eu fui no banheiro, quando eu voltei, as malas já não estavam mais lá. Ele falou, não, eu achei um quarto aqui, ó. Vai ficar bem melhor só para a gente. Eu falei, nossa. Deixei ele ir tomar banho primeiro, para eu ficar por último, porque eu pensei, não, eu vou tomar banho. Quando eu voltar, ele já vai estar dormindo, já vai estar cansado e tudo mais. A gente dorme e dia seguinte. Assim, aconteceu. Ele foi tomar banho, depois eu fui tomar banho também. Enrolei o máximo que eu pude. Quando eu abro a porta, está lá ele sentadinho na cama e olhou para mim e falou, eu acho que a gente tem que conversar. E aí, o meu coração começou a acelerar. Eu lembro que a gente ficou muito nervoso. E aí, foi onde a gente começou a conversar sobre ele falar o que estava sentindo. Ele se declarou realmente. Demonstrou o afeto dele, né? E a gente ficou... Eu lembro que a gente ficou conversando assim. Rolou a noite inteira conversando. Foi barulha madrugada. Num dado momento, claro, tinha que acontecer o beijo. O primeiro beijo. O primeiro beijo. A gente muito inexperiente. Ele nunca tinha beijado. Eu também nunca tinha beijado. Sem muita... Sem saber muito o que está rolando, mas cheio de afeto, né? A gente se abraçou. Eu lembro que a gente ficou muito tempo abraçado. É, na verdade, a gente ficou um tempão abraçado até que veio o primeiro beijo. E aí, a partir daí, cada oportunidade que a gente tinha no retiro de dar uma escapadinha, ir lá para o quarto para se beijar, a gente ia. E aí, a gente ficou, assim, tipo o Heartstopper mesmo, assim, aqueles emojizinhos, aqueles coraçõezinhos, assim, ao nosso lado. Ah, o foguinho. O foguinho, bem aquilo. Eu ia falar exatamente isso, né? Que é uma história Heartstopper da vida real. Melhores amigos que viram namorados. Quantos anos vocês tinham nesse momento? E o que aconteceu depois desse retiro? Nós tínhamos... Porque demorou, né? Então, a gente era amigo e tal. Nesse momento, a gente já tinha 18 anos. E aí, a gente, então, apaixonadíssimos, não desgrudava nada, ia para a igreja, tentava disfarçar. O que a gente vira um para o outro? 18 anos, àquela época, vamos contar para todo mundo? Claro, por que não? Vamos contar para os pais? Vamos contar para os amigos? São nossos melhores amigos. É claro que eles vão acolher a gente. Eles amam a gente. E aí, a receptividade foi zero, claro. Aquela reação que eu tive, talvez de uma homofobia internalizada, né? De rejeitar numa primeira investida do vida, foi a que eles tiveram também. Assim, isso vai passar. Acho que isso é coisa de momento. Talvez vocês estão confusos e tal. E piorou mais ainda quando a gente contou para os pais. Hoje, eu sei que teria que ter uma preparação muito maior. Mas, naquele momento, a gente imaginava que os pais iriam dar uma receptividade, já que a igreja não deu. E foi muito pior, porque nossos pais acabaram... Não se conheciam. Acabaram se juntando para separar a gente até que eles conseguem, de fato. Tanto esses amigos da igreja, que hoje a gente não convive mais com eles, quanto os nossos pais, naquele momento, conseguiram separar a gente. No momento que vocês contaram, como é que foi a recepção? Eles choraram? Ficaram decepcionados? Ficaram com raiva? E como é que eles separaram vocês? Como é que eles fizeram para separar vocês? Eles proibiram vocês de se verem? Na primeira semana, a gente começou a contar para os amigos. Na segunda semana, eu conto para o meu pai, eu conto para a minha mãe, você conta para os seus pais. Vamos contar juntos? Vamos contar juntos. A gente decidiu. E aí foi a pior reação que pudesse ter. A minha mãe não entendeu, ela não acreditou, não imaginava, ela não queria imaginar e não gostou dos seus pais. Eu queria contar para o meu pai primeiramente. Nesse momento, meu pai era uma pessoa mais tranquila, serena. Eu pensei, eu vou sair com ele, com ele sozinho eu vou contar. E com tanta insegurança, que eu lembro que a gente foi no supermercado. Não consegui contar o caminho inteiro, não foi no supermercado, na ida, não contei. Então, na volta, eu lembro que a gente estava na esquina de casa, já estava abrindo o portão. Eu falei, pai, a gente precisa conversar. E aí, na área de casa lá, eu fui e contei para ele. Ele sentou na mesa, eu contei. Ele só abaixou a cabeça, assim, pensativo. Sim, pai, eu tenho certeza. E aí, ele não falou mais nada. Ele falou, a gente vai ter que contar para a sua mãe. E ela estava lá na sala. Ela começou a chorar bastante. Aquilo mexeu muito comigo, porque bate uma certa... Assim, por mais que você saiba de você, mas é uma situação muito complicada, né? E você vê seu pai chorando por isso. A gente ainda estava no contexto de igreja. Então, a gente tinha 18 anos. Zero maturidade, zero experiência de vida. Então, assim, veio aquela fragilidade dos pais, realmente mexeu com a gente. Como que eles separam? Eles se juntam e eles começam a atrapalhar a nossa vida. Na igreja, a gente começa a perder os poderes. Deve ter um retiro desse ano que a gente foi proibido. Uma das pessoas da igreja foi lá em casa falar comigo e tudo mais. Fala assim, você não vai poder trabalhar no retiro. E para a gente, naquele momento, aquilo era muito importante. E aí, foi uma pressão psicológica mesmo, né? Porque os pais falando dos sentimentos que eles tinham, de que, ah, eu não aceito, essas coisas todas, acabou gerando esse desejo, por exemplo, do Adriano, de ter uns relacionamentos héteros. Eu também, mas eu ainda demorei um pouco mais. E na ideia de voltar a participar da igreja, voltar a ser aceito e acolhido pela igreja, eu termino com ele, a gente vai pro retiro. E mesmo assim, terminados, ele não podia cantar, eu não podia fazer parte do Ministério de Intercessão. Então, a gente ficou assim, meio que isolado, tanto da igreja, quanto dos familiares. Teve um momento em que um de vocês chegou pro outro e falou, olha, melhor a gente não se ver mais, vamos oficializar, vamos terminar aqui? Sim, depois que a gente perde os poderes, a família tava muito inflexível, meu irmão tava inflexível, o irmão dele super inflexível, eu viro pra ele e falo assim, não, melhor a gente terminar, tal, vamos continuar, eu começo a procurar outros relacionamentos, e eu vou pra relacionamentos héteros, e ele fica mais desolado. Eu lembro desse dia que ele terminou, eu chorei muito, eu não consegui nem ir pra casa direito no momento, eu fiquei rodando ali o setor, e chorei, chorei bastante, e eu pensei, ah, se eu não posso me relacionar com ele, vamos dedicar à igreja mesmo. Eu lembro que na época meu pai pagou uma terapeuta, era psicóloga, mas ela era freira, então, tipo uma cura gay, né? É, exatamente, ele pagou essa terapeuta, falou, vai lá conversar com ela, vai te ajudar bastante, e não tava, me sentindo muito confortável, porque as falas que eu ouvia eram do tipo, realmente, você não, você tem um amor muito grande dentro de você, você não precisa dedicar esse amor a uma pessoa só, se você pode dedicar a várias pessoas, né? No sentido de que eu poderia ter uma missão dentro da igreja, outras pessoas. Mas padre é um pouco mais aceitável, né? E ele apoiou, e eu entrei, tava muito fragilizado, e entrei no seminário, entrei em dois seminários, inclusive, o primeiro era em Maceió, Fiquei um tempinho curto lá, e aí em Curitiba eu fiquei um tempinho maior, comecei faculdade lá, tudo certo. E aí, nessa separação, vocês cortaram totalmente relação, vocês não se falavam mais, não mandavam mensagem, nada, e quanto tempo vocês ficaram separados, né? Como é que foi a vida de vocês à parte? Um ano e meio, né? Um ano e meio afastado, eu acabo tendo algumas namoradas, eu entro na faculdade de psicologia, foi muito bom pra mim, e eu também começo a fazer terapia, e isso vai ajudando a abrir a minha mente, a me entender. Nesse seminário em Curitiba, a gente tava sem contato, e ele entrou no MSN, pra quem me conhece, é o WhatsApp da época, eu procuro ele no MSN, e a gente começa a conversar. Pergunto pra ele, ah, posso te ligar? A gente fica umas três horas conversando, atualizando, pedindo perdão pro outro e tal, e isso foi dia 27 de março de 2011. Daquele dia, até hoje, a gente tá meio que uma ficha caiu, eu falei, eu preciso voltar, e aí eu já comecei a providenciar as coisas pra sair, e voltar pra Goiânia, pra gente, né, conversar e começar uma vida juntos, né? E como é que foi esse momento de reconexão? O que foi que vocês sentiram? E nessa sua volta pra Goiânia, não bateu medo de ter que encarar tudo novamente, encarar seus pais, encarar a igreja, como é que vocês estavam se preparando pra isso? Bateu, bateu muita insegurança, e aí, assim, eu lembro que não foi imediato, nem instantâneo, a partir daí a gente, eu ainda tinha um tempo lá, algumas coisas a cumprir, e a gente começou a conversar todos os dias, porque eu tinha celular, então eu tinha SMS, a gente se falava todos os dias, às vezes eu ligava, voltou aquela coisa, aquela proximidade, paixão de amor, né, daquele momento, toda aquela energia foi reativada, fez codidinho, fez surpresa, eu queria fazer surpresa, aí eu vinha, até fiquei, a gente falava todos os dias, aí nesse dia à noite, ele não recebeu mensagem, ele achou estranho, eu tava em viagem, e no dia seguinte de manhã, eu fui batir lá na porta, no portão da casa dele, aí foi muito restauro, porque o coração pulou, e aquela emoção, aquela energia, eu falei, eu não acredito, você voltou, e tudo mais, só que tem um ingrediente muito interessante nessa retomada, porque a gente já tinha mais maturidade, eu já tava fazendo meu curso de psicologia, eu falei com meu terapeuta, meu terapeuta me deu muito incentivo, os meses da frente, eu consigo falar com a minha mãe, foi muito diferente, porque a gente ficou mais caladinho, foi mais cautela, muito mais cautela, tanto é que eu não, nesse momento eu voltei, eu não falei pros meus pais que a gente tava se relacionando, eu não deixei com calma, foi preparando o terreno, foi se organizando, inclusive financeiramente, financeiramente, pra que a gente pudesse ter realmente uma relação, só que essa relação, ela não foi só flores, não era fácil, porque assim, a gente ainda tava num contexto muito homofóbico, né, 10, 15 anos atrás, era muito pior do que é hoje, então, era muito difícil poder ser um casal gay, era perigoso ficar beijando a boca, na rua, era perigoso a gente não ter espaço, eu não podia ir na casa dele, demorou muito pra ele poder ir na minha casa, né, eu morava com a minha mãe, não tinha emprego direito, não tinha nada, mas a gente pega e sai de casa pra gente poder viver o nosso amor, não sei se a gente faria isso hoje, né, mas a gente sai de casa, eu estagiário, psicologia, ganhando quase nada, vale a alimentaçãozinho, vida tinha um emprego, acho que era na farmácia. É, trabalhar na farmácia, o salário é um pouco maior que o dele, mas ele falou, não, a gente precisa de um lugar, e a mãe dele, com abertura maior, ela tem uma frase, né, que ela falou pra você, todo amor precisa de paz, né, um amor precisa de paz pra sobreviver, e eu inclusive falei isso hoje com meus pacientes, um amor precisa de paz pra ele ser fermentado, multiplicado, né, e pra realmente virar algo duradouro no tempo, no espaço. E aí vocês foram morar, vocês contaram no e-mail que era um barracão, vocês foram morar nesse barracão, e aí começou a vida de vocês a dois, certo? Era difícil, a gente foi muito feliz, a gente começou a olhar uns lugares, umas casas, e achou esse barracão, cabia no bolso, organizou um micro chá de casa nova, então nesse momento a mãe dele já estava empenhada, eu já podia frequentar a casa dele, e a minha, eu ainda não tinha essa conversa com os meus pais, e a gente se mudou, e eu lembro que eu falei pros meus pais um dia antes, 3 de março, 3 de março de 2013, no sábado anterior, eu virei pros meus pais, falei, pai, eu estou mudando com a Adriana, de novo, minha mãe bateu uma, chorou, 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 mas foi assim, muito diferente, porque ela chorou, chorou, e aí no final da noite ela virou pra mim sim, falou assim, não, é isso que você quer, né? Sim, já está tudo certo, então beleza, aí no dia seguinte, tinha até minha madrinha que estava lá, e aí ela chamou ela e falou, vamos lá conhecer a casinha do Murilo, do Adriano, ela, não sei, repercutiu o amor, falou mais alto, e aí ela... Eles não entendiam, não aceitavam, eles não compreendiam, só que o fato que a gente se mudar, o fato deles chegarem lá, esse barracão já estava montado, já tinham assim, alguns móveis, já tinha alguma coisinha, fez com que eles fossem ver, ué, peraí, tem alguma coisa estranha, parece que não é só oba-oba, não é só brincadeira, eles realmente são um casal, então no tempo, no espaço, ajudou muito eles a compreender que realmente a gente era um relacionamento, realmente a gente era um casal. Então solidou, e a partir daí tudo abriu portas, né, pra começar esse processo de entendimento, e hoje a gente é um da casa do outro, o nosso final de semana é dentro de casa, da família, né, geralmente no sábado eu amoço com os meus pais. A minha sogra, meu diavão, hoje ela faz, não, vou fazer essa comida porque é comida que eu não gosto, a minha mãe, se ela não tomar cervejinha com o Murilo, não dá certo. Exatamente, sábado indo lá em casa, no domingo da mãe dele, você olha com muito, muito respeito pra essa história, porque realmente se não tivesse tido esses momentos, talvez a maturidade que a gente tivesse hoje fosse, talvez não tinha, né, talvez não tinha chegado a esse lugar aí, essa mentalidade que a gente tem hoje, então tudo é construção. A gente considera esse dia 3 de março de 2013 como nosso casamento, só que a gente não oficializou isso em termos de papel. A gente vive junto ininterruptamente desde então, desde bem antes, mas a gente não foi no cartório, acho que inclusive isso é algo que a gente tem que resolver logo. Gente, a história de vocês é muito bonita e dá pra perceber o afeto, o carinho que vocês têm um pelo outro, o jeito como vocês estão juntos, como vocês passam a mão, chamam o outro de vida, chamam de amado, isso é muito bonito, gente, é muito tocante mesmo. E aí eu queria saber que conselho vocês dão pros seguidores do canal que estão encarando uma situação parecida com a sua. Tanto, talvez, problemas com a aceitação da igreja, aceitação da família, quanto um novo relacionamento que o mundo inteiro é contra. Que conselho vocês dão? Eu acho que um bom conselho é se fortaleçam. Acho que a ideia que minha mãe passou pra gente, a ideia que a gente foi construindo juntos foi muito essa de que dentro da relação tínhamos que ter força. O casal, ele se fortalece, mas as individualidades também precisam ser fortalecidas. Ele tem os hobbies dele, os sonhos, as vontades dele, eu tenho as minhas e tem as vontades do casal. Isso faz muito diferença. Uma coisa também que é muito boa no casal é porque, como a gente era muito amigo, a gente sempre conversa juntos. Eu acho que comunicação, ir no seu tempo, ir se fortalecendo, a questão financeira também é muito importante porque ela estrutura... Estrutura mesmo, dar suporte. Você fez terapia, eu também, depois que fiz terapia, eu acho fundamental, assim, quem tiver a oportunidade de conseguir, é muito importante porque a saúde emocional ela vai ditar muito o caminhar do relacionamento. E uma coisa que essa pergunta dele me faz lembrar é, não é fácil, mas é possível. Um amor, um relacionamento, não me faço. A gente contou perrengues e tem outros perrengues. Tem coisas boas, tem sonhos, é muito bom ver o outro crescendo. Então, tem altos e baixos numa relação. Só que é totalmente possível ter uma relação saudável e viver bem com alguém. Eu acho que não é fácil, mas é possível. É o slogan do quadro Vitórias do Vale. E vocês são dois vitoriosos, assim, dá pra perceber isso em vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Fico muito feliz e estou desejando tudo de bom pra vocês que vocês tenham muitos e muitos anos de muitas alegrias juntos. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Você é um querido. Você está sempre na nossa sala. A gente coloca lá os vídeos, vai acompanhando. Foi muita fonte de muita inspiração de muitos debates que a gente teve entre a gente, de muitas conversas, de temas pertinentes também. A gente já é membro também do canal, então quem não é membro, seja membro. É importante apoiar. não é fácil, mas é possível. Essa é a mensagem, essa é a fé que eu quero passar pra você com o vídeo de hoje e com todos os vídeos que virão no Vitórias do Vale. Se você tem uma história de superação na sua vivência gay, seja com a sua família, com o seu trabalho, com a sua igreja, com o seu namoro, com o seu próprio corpo, se você está pronto pra contar essa história pro mundo todo, escreve pra mim, manda um e-mail pra canalgainerd.gmail.com Se você não tem uma história desse tipo, mas está cheio de ex-namorado maluco, sem noção, eu também quero essa fofoca. A gente vai contar ela no nosso quadro Piores Ex-Namorados do Mundo, que é realmente uma disputa pra ver quem é o pior. A cada vídeo, eu e o André comentamos três histórias, uma mais absurda que a outra, e você é que vota qual foi a pior. Quer participar? Mesmo e-mail, canalgainerd.gmail.com E enquanto isso, eu quero a opinião da galera aí nos comentários. O que vocês acharam dessa saga amorosa do Murilo e do Adriano? Deu um calorzinho aí no coração? Reacendeu a esperança? O que você teria feito no lugar deles? Me conta aí embaixo, eu quero saber. E atenção, gente, em 27 de dezembro vai ter o último encontro do Gainerd desse ano em Salvador, na São Jorge. Os ingressos começam a ser vendidos nessa semana, então já fica de olho aí nas minhas redes sociais, nos descritivos dos vídeos e na área comunidade aqui no YouTube. Te vejo no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.